O sábado no terceiro distrito de Nova Friburgo vai ser marcado por uma ação social na localidade de Centenário. Eu conversei com uma das organizadoras sobre o assunto. Confira. Pois é, o final de semana vai ser de ação pela cidadania e pela saúde nessa iniciativa aqui da Aldeia da Criança Alegre. Para falar sobre o assunto eu converso com a Fernanda Milanês, que é gerente da instituição aqui na cidade. Fernanda, diz pra gente como é que vai funcionar esse mutirão. Então, esse mutirão é uma iniciativa da aldeia em conjunto com alguns parceiros que a gente buscou ao longo desses dois últimos meses para oferecer serviços para a população da área rural que tem uma certa dificuldade em acessar alguns desses serviços. Vai acontecer durante a tarde do sábado lá na aldeia da Criança Alegre de Centenário. O ônibus é de São Lourenço, então fácil de chegar. A gente tem alguns parceiros, o D. Estácio de Sá vai levar um grupo de direitos para responder questões sobre legislação, sobre direitos e deveres. Também um grupo de educação física que vai fazer recriação com as crianças, vai fazer atividade de alongamento também para os adultos. Tem também como parceiros a DINF, que vai fazer teste glicêmico. Tem o curso Cefel de corte de cabelo, que também vai levar um grande grupo de alunos para oferecer esse serviço de cabelo, barba e afins. Então, a ideia é que o centro de Friburgo se desloque até a área rural para oferecer alguns serviços que façam acordar um pouquinho esse lugar da cidadania na vida das pessoas. A intenção é essa. Agora, então, o evento acontece a partir de que horas? Até que horas? Então, de 1 às 5 da tarde. Toda tarde vai ter um lanchinho, um cafezinho. E durante todo esse período da tarde vão estar acontecendo diversas atividades simultâneas. Centenário, que é lá em Campo do Coelho, né? Isso mesmo. Distrito de Campo do Coelho, Centenário. O ônibus é o São Lourenço. É também conhecido como Santa Cruz, essa localidade. Agora, o foco é atingir essa população rural daquela região. Agora, quem quiser ser voluntário, quem quiser aparecer para ajudar, dá também? Pode? Pode ser? Claro. É uma excelente iniciativa. Quem tiver algum serviço, alguma oferta que queira compartilhar com pessoas da área rural, é muito bem-vindo. Já recebemos a oferta de uma manicure, que vai dispor lá do seu serviço para oferecer para as pessoas que tiverem interesse. Então, você que tem algum serviço para oferecer, é muito bem-vindo nessa atividade. Obrigado. 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 Obrigado.